Jesus, criança já foi também, criança assim como eu. Ele era puro, humilde e bom, e eu sigo o exemplo seu. Por isso as crianças, como eu e você, iguais a Jesus devem ser. Brincou tal como fazemos nós, e um bom exemplo deu. Só falava a verdade e jamais mentiu, e nunca se aborreceu. Por isso as crianças, como eu e você, iguais a Jesus devem ser. Amém. 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 Amém.